O que foi nos passado pela esposa da vítima, que também é mãe do suposto autor do adolescente, é que eles teriam discutido, segundo ela, a vítima estaria ingerindo bebida alcoólica desde amanhã, do dia de hoje, e eles teriam discutido assim que o adolescente chegar na residência, e por conta dessa discussão, o adolescente teria saído da casa e depois retornado, quando novamente iniciaram a discussão, e segundo ela, a vítima teria pegado uma faca, e logo em seguida, o adolescente teria definido o tiro contra a vítima. E essa arma foi localizada? Não, a arma não foi encontrada aqui no local, bem como o adolescente também, nós ainda não sabemos o paradeiro dele. Obrigado.